No próximo dia 25, mais de 200 detentos da cadeia pública de Marabá receberão o benefício da saída temporária. Serão sete dias para passar com a família, o período de Natal e Ano Novo. O retorno deverá acontecer no dia 1º de janeiro até as 18 horas. Saída temporária é um direito que está previsto na lei de execução penal para os detentos que já tiverem cumprido um sexto da pena, no caso de serem primários, ou um quarto, no caso dos reincidentes. Acontece normalmente cinco vezes no ano. Devido à questão da pandemia, estava suspensa, ficou suspensa um tempo, e foi retomada no dia dos pais. Todos os detentos usarão a tornozeleira eletrônica. Com o dispositivo, o risco de não voltar vem reduzindo bastante. Na saída do sírio, apenas quatro não voltaram para o sistema prisional, porém justificaram. É o que diz o juiz. Foi devido a problemas de saúde, problemas de transporte, o que pôde ser confirmado pelo monitoramento. Então, a eficácia tem sido grande e esperamos que aí continue dessa forma. O Poder Judiciário, em parceria com a Prefeitura de Marabá, está desenvolvendo o projeto de ressocialização CIAP, Central Integrada de Alternativas Penais. O juiz destaca como a sociedade pode contribuir com o projeto, dizendo não à discriminação de ex-detentos que cumpriram suas penas. Aqueles que procuram emprego, ou aquele que realmente está tendente a se ressocializar, essa pessoa precisa ser acolhida para justamente se afastar desse mundo. Aquele que não quiser isso, infringir novamente, vai retornar para o sistema penitenciário. Aquele que não quiser isso, infringir novamente, vai retornar para o sistema penitenciário.